Vamos chamar agora para a sexta luta da noite e penúltima no corner vermelho da equipe mão pesada da cidade de Monte Alto, Lucas Barra! Música Música E o oponente do corner azul da academia, Grace Butantan, da cidade de São Paulo, Gilmar! Música 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 E o juiz dessa luta, Dan Castles! Música 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 Música